O canal Repassando o Passado apresenta o quadro, lembra dele? O resgate de jogadores que talvez você nem se recorde que defenderam a sociedade esportiva Palmeiras. Fala, galera nostálgica! Beleza? Quem acompanhou o futebol nos anos 80 e 90 deve ter o nome do personagem de hoje na memória, mas marcado por vestir uma outra camisa por tanto tempo, que dificilmente vai pensar nele em outro clube. Mas, sim, jogou no Palmeiras. Palmo Roberto de Araújo Prestes foi um lateral esquerdo nascido em Porto Alegre e que iniciou sua carreira em 1982 no Internacional, passou pelo Botafogo e chegou ao Palmeiras em 1984. Constantemente escalado, participou do bom time que muito provavelmente seria o campeão paulista daquele ano, não fossem as manobras de bastidores no suposto caso de doping de Mário Sérgio. Continuou no clube em 1985 e mantinha-se firme, até que em 24 de novembro daquele ano foi um dos que entraram em campo na derrota para o 15 de Jaú por 3 a 2, de virada, em pleno estádio Palestra Itália. Derrota essa que eliminou o time precocemente do campeonato paulista, prolongou a fila e provocou a ira de toda a torcida. No ano seguinte foi para o Atlético Mineiro e por lá permaneceu por 10 anos. Por isso é difícil lembrarmos dele defendendo outro clube. Encerrou a carreira em 1997, no próprio Internacional. Pelo Palmeiras jogou em 1984 e 1985, disputando 87 jogos e marcando dois gols, mas não conquistou títulos. E então? Conseguia se lembrar do Paulo Roberto com outra camisa? E ainda mais com a do Palmeiras? Muito obrigado por assistirem e até o próximo Lembra Dele?